Muito bem, terceiro bloco, continuamos com a Pátio Trindade e a gente, vamos falar agora sobre o futebol, né? Primeiro, vamos falar do futebol do Rio de Janeiro, né? Seu time, Flamengo, você gostou do Abel, é o time que mais está contratando, contratando estrelas, não é verdade? E o Flamengo, o grande problema no momento dos grandes times do Rio de Janeiro é ter que jogar no Maracanã quando as taxas são absurdas, né? Teve um jogo aí, a renda foi 700 e tantos mil reais, e o Flamengo teve que pagar 200 e tantos mil, quer dizer, uma coisa absurda realmente, não é verdade? Mas de qualquer maneira, como é que você está vendo isso? Você gostou da participação do Flamengo, vice-campeão brasileiro, dessa vez não foi o Vasco vice, né? Aquela coisa, quem dera que tivesse sido, mas não foi. Mas e aí, conta pra gente. O ano passado foi um ano de falhas, falhas na gestão do futebol do Flamengo. O Flamengo não tem dois elencos, não tinha dois elencos, está formando agora dois elencos. E aí, eles focaram em todos, eles não focaram em um campeonato, tentaram ganhar todos e se perderam em todos, não ganharam nenhum. E aí eu acho que a maior falha foi essa. Você tem que ter consciência do seu elenco, se o seu elenco é pequeno, é reduzido, e a carga de jogos é muito grande durante o ano, ou você foca em um, ah, eu quero a Libertadores, e aí abdica dos outros, ou então você não ganha nada como o Flamengo. Ah, foi vice, foi vice, foi vice terceiro, vai ficar só nisso. E não adianta que a torcida quer título, o patrocinador quer título, o time só tem retorno quando ganha título de expressão. Então eu acho que o erro do Flamengo foi a gerência do futebol. E você vê, você está falando uma coisa muito certa, porque quando não há títulos, você vê que a única, mesmo assim, a única torcida que tem feito presente no estádio é a torcida do Flamengo, né, num jogo agora, passado o Flamengo para Cabo Frença, quase 50 mil torcedores. Um calor danado, né. Um calor terrível no Maracanã, né, e agora, veja você, o jogo do Botafogo, o Botafogo perdeu, né, lá no seu estádio, se não me engano, para o Resende, mas dois mil torcedores no campo. Ó, o Flamengo e o Botafogo foi um exemplo de, de, de público muito baixo. Exatamente. Todo mundo ficou assustado do que que houve com o Flamengo, só que também os últimos Flamengo e o Botafogo tiveram muita violência. Então, eu acho que isso afastou o carinho, o pessoal aí, aí isso, em um clássico, é determinante de você, a cidade do Rio já está violenta demais. E ainda você vai no jogo, já tem a violência das duas torcidas, aí isso afasta. Mas os times pequenos, os jogos com time pequenos, estão sendo 40 mil, ontem foi 50 mil pessoas. Exatamente. E ainda mesmo assim, botando 50 mil, lucra 10 mil só. Isso, exatamente. Você imagina o Fluminense e o Botafogo que jogam e, não conseguem botar nada de 10 mil, o prejuízo que não está sendo. E agora, vamos falar um pouco também do nosso futebol daqui de Campos. Quer dizer, o Betacais, o Americano, o Rochim que disputou, subiu de novo para a série B1, campanha muito bacana e tudo mais. Agora, veja você que são coisas que você não entende. Coisas da Federação, não, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Começa lá de cima. Começa lá de cima. Gente, um pequeno número de torcedores do Goitacais se indispôs lá com o goleiro do próprio time em Nova Iguaçu. Foi protestar junto à delegação, ônibus à delegação. Seguranças do Nova Iguaçu entraram na confusão e tudo mais, na discussão, e ouviu-se um tiro. Na verdade, com isso, o Goitacais sofre uma punição, 50 mil reais de multa e mais a interdição por cinco jogos do estádio Arídio Oliveira e Souza, sabendo-se e sabendo a Federação que é o único estádio decente em condições de receber. Então, o Goitacais tem que jogar em Cardoso Moreira, na verdade, 50 e tantos quilômetros de campos, e mais uma da Federação, que inclusive eu tinha me esquecido. Eu vi o Botafogo aí com um ponto em último lugar e tudo mais. Mas, pelo regulamento, time grande não disputa seletiva, time grande pode ficar em último lugar que não cai. Quer dizer, quem cai é o que fica logo acima dele. É uma covardia, né? Isso é brincadeira, né? Isso beira a insanidade, mas a insanidade beira no dia da reunião que todos concordam com aquilo. Porque antes de fechar um regulamento, tem uma reunião com todos os clubes, que não é possível os clubes concordarem com isso. Exatamente. Mas não é possível. É o que dizem, chega-se na Federação, apresentam aos jogadores, aos representantes dos clubes. É, aos representantes. Aqui, ó. Esse aqui é o regulamento, tá te batido. Assina aqui só. E eles vão assinando, né? Pra ficar, se achar, acho que tem pressão, pra ficar bem na parada, né? Aí, a ideia nossa roda, né? Será que rola alguma coisa? Porque não é possível. Porque é um negócio que é, você não consegue achar lógica nessa tabela da Ferdi, em decisões nenhuma, em divisões nenhuma. Falei, como que um representante concorda em prejudicar o seu próprio time? Será que ali ele tá defendendo o interesse do clube ou o interesse particular dele? Isso roda na cabeça de todos os torcedores. É, é um mal. Exatamente. A mente da gente, ela é. Roda. É muito rápida. E a gente, infelizmente, a gente tá num período que a corrupção e que tudo mais tá em alta. E aí a gente pensa assim, será que não rola nada? Porque são umas coisas absurdas. Por que que os pequenos se sujeitam a isso? Exatamente. E, eu pergunto, você, por exemplo, torcedora do Goitacás, como toda a sua família e não nega, tem camisa, vai pro campo de futebol, vai torcer. Não é verdade? Mas eu também sou justa. Justa, exatamente. É aquela coisa. Sou o Goitacás, mas... Pois é, mas... Antes de ser o Goitacás, a gente... Exatamente. Por exemplo, o que que você achou da contratação... Não adianta nem perguntar, não é a pena, mas da contratação do Adilson, do... Atilson. Atilson, ex-lateral do Flamengo, como treinador do Goitacás. Impondo ali, deixando de lado alguns jogadores no banco, jogadores que fizeram a campanha brilhante. Paulo Henrique, treinador, foi encostado. Não, não é uma botada que o patrocinador quer, tá acompanhando. Outra coisa, o jogo que eu assisti, eu fui lá ver. Primeiro jogo que eu fui ver, Goitacás e América. Que eu fui ver lá, o Goitacás não deu um chute em gol. O goleiro do América não defendeu uma bola durante 90 minutos. E depois começou briga de jogadores no vestiário. Por vários jogos, não foi só um jogo, não. O Carlinhos Barreto teve que intervir energicamente, gostei muito da atitude do Carlinhos Barreto. E depois surgiu a notícia de que até um jogador do Goitacás, que foi afastado do time, teria apostado contra o próprio time. Pelo amor de Deus, Patrícia. A gente tenta entender, mas não consegue. Eu acho que tentou badalar o time. Ah, vamos trazer artistas que tem nome, que já foi do Flamengo. Mas o artista não sabe o que é o Goitacás, ele não sabe o que é aqui em campo. Não conhece o time e não sabe a importância que o time tem para a torcida. E para piorar, não sabe o peso que a torcida coloca em cima dos jogadores e que cobram. Porque o torcedor do Goitacás quer resultado. E aí, quando vem alguém de fora que não entende aquele ambiente, comete erros como ele cometeu. Mas o erro foi em trazer ele. O erro começou daí. De quem trouxe? E aí foi uma cascata. Trouxe ele e aí veio errando e não consegue consertar até hoje. Consegue consertar. Exatamente. Pathy, eu entenderia muita coisa realmente para conversar. Porque você entende, você gosta, você é uma estudiosa. A gente está aqui para isso. A gente tem que precisar. E eu quero, faço questão de ter você outras vezes aqui. Inclusive, se você quiser trazer algumas pessoas ou alguém que participa desse projeto lá com você. Será um prazer. É melhor eles falarem, né? Porque eles vivem. É, alguma dona de casa. Dizer o que mudou realmente. Porque isso muda, inclusive, na vida. Na vida pessoal. Na vida familiar. Não é verdade? É um trabalho voluntário, mas que o maior recompensa para mim é quando alguém vem e fala que mudou a rotina por causa do... Exatamente. É melhor do que qualquer dinheiro, qualquer coisa. Exatamente. E isso nós vamos... Temos certeza que você vai trazer aqui alguém para conversar. Para falar sobre isso. Para encerrar o programa, eu quero só dizer, porque eu falei, ela torce pelo Flamengo, o Paulo Vítor torce pelo Vasco da Gama. O nosso Paulo Vítor torce pelo americano também? Torce. Pois é. Pois é. É completo. É completo. Está compreendendo? Pois é. Então, e outra coisa. Isso tem três sírios. Primeiro, ela obrigou a criança a torcer pelo Flamengo. Então, é. A controvérsia. Aí veio o segundo, o Paulo Vítor pressionou, ela ficou meio... Ficou assim, né? A Rô CD. É torcedorzinho do Vasco. Agora veio o terceiro. Não teve jeito. Ela está lá, a criança, com a camisa do Flamengo já. Está do Flamengo. Do Flamengo. Não, do Flamengo. Então, realmente... Mas isso é muito bom, isso é muito gostoso. E a democracia dentro do futebol, dentro da família. Dentro de casa. Daí o espate, meu amor. Muito obrigado. Um prazer. Muito bom mesmo. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã. Tchau.